Vou fazer um passeio aqui por dentro do truck stop, lotes, isso aqui é a área do Tire Pass, onde os caminhões fazem a verificação do ar dos pneus, aquele ali são para as rodas da trailer, esse aqui para as rodas de trás do caminhão e aquele ali para as rodas da frente Essa aqui é a área de abastecimento, DEF, diesel Olha as bombas aqui de abastecimento Legal que sempre tem um balde com água para poder dar uma lavada, aquela área ali é a área de carros, vou fazer um tour aqui hoje, vamos ver se eu consigo fazer, fica um pouco Para saber também um pouco como é dentro de um truck stop, quem quiser comprar gelo ali é uma máquina de gelo, entrevistas Opa, vamos entrar Corredor de conveniências Corredor de A loja é onde vende os materiais aqui para o caminhão, acessórios. Aqui tem uns bonés bem legais. Vamos fazer de para-brisa. Aqui tem uns bonitos. Agora vai para-brisa. Diz de novo. Não, 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 não. O que é que ele já está aqui? Mas o que é? Não, não é muito legal. Aqui tem umas coisas bem legais, o GPS, e os fones. Esse aqui é geralmente o fone que eu uso, eu tenho um desse e um desse, tem esse aqui bem legal, pequenininho, gostei desse aqui, ó. Os acessórios, essa loja aqui tá bem completa. Esse aqui ó, bem útil, pra quem usa rádio. Gosta de um souvenir, não, GPS, é quantidade de GPS. Vários, escolher, preço. Esse aqui é o transfer, é o ELD. Coloca um pouco eletrônico, os conversores de potência, você liga e transforma em 110. Mais uns headset aqui, personalizados, bem legais. Tem uns camuflados ali, 150 dólares, 200 dólares, bem legal. E suportos aqui também. iPad. A lojinha é bem completa, bem legal. Hoje tá dando pra fazer um tour aqui, eu tô perdendo um pouco da vergonha. E aí quem quiser comprar um caminhãozinho, aí. Tem vários, ó. De bebidas aqui em um corredor. Você cai na estrada, tem tudo. Você cai na estrada, tem tudo. Tudo que você comprar, transforma em pontos. E você pode trocar depois. Olha só de remédio. Material de higiene. Aqui tem um preço pra lanche. Geralmente eles têm sempre uma lanchonete dentro, né? Olha só de café, cachorro quente, comida. Vem lá. Ó. Esse aqui é o que tem lá na rua. O que tem? O que tem? Lá na rua. O que tem? É isso aí? É isso aí Saio aqui pela área dos carros E volto aqui de novo pra área Bota sempre uns anúncios aqui Estou aqui em William Perto de Sacramento, umas 20 milhas E vou olhar mais aqui A gente tem ali aquela área deles É uma área de De reparos, troca de pneus Manutenção Pô, é isso aí, gente Olha, acho que hoje deu pra fazer um tour bem legal Dentro do truck stop E tem um caminhão ali do Lopes Apastecendo E ali a área de estacionamento Bem legal Tem bastante Aqui tem uma estrutura muito boa Tá bem novinho Esse truck stop aqui Estacionamento ali atrás Estacionamento aqui O meu tá parado nessa área aqui É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Foi top Isso aqui é uma área de Eles fazem reparo, manutenção Troca de pneu Troca de óleo Bem completo Do outro lado que é o estacionamento Tem um caminhão aqui Mas e ainda tem um caminhão Tem um caminhão aqui Uma oportunidade de fazer uma filmagem aqui da oficina. E, para finalizar, ali do outro lado, nós temos uma balança, onde, vou mostrar para ele. Uma balança. Ah, mas antes aqui eles têm um Truck Service. É esse carro aqui que faz o atendimento quando a gente está com problema na rua. Então, proteção para troca de pneu, equipamento, ferramenta, aqui eles têm tudo. E ali tem uma balança de peso, para não exceder o peso dos eixos. Aí a pessoa coloca o caminhão ali e faz a verificação do peso por eixo. Agora podemos passar os 84 mil nos eixos da treira, 34 mil nos eixos de treira do caminhão, e 12 mil nos eixos da treira. Está lançando aí, 30 e... 80 mil libras. Bom, dessa maneira aí acho que deu para finalizar o tour, aqui no Truck Stop. Tchau.